Oi pessoas bonitas, eu sou a Luana do canal Luana Viana e hoje eu estou aqui para contar mais um relato para vocês. Gente, o relato foi me mandado por uma inscrita através do WhatsApp. Ela me mandou a história dela e a história dela aconteceu aqui no Ceará. Eu achei a história dela bem impressionante, bem impressionante mesmo e sem mais demora, sem mais enrolação. Vamos lá para o relato, mas não esqueçam, dê uma olhadinha se você está inscrito no meu canal, deixa o like para fortalecer o canal, se puder ativa o sininho de notificação e vamos lá para mais um relato nessa sexta sinistra. E o relato de hoje é, ela estava possuída. Gente, meu nome é Ivy, eu moro aqui no Ceará. Não vou contar assim aonde eu moro por questões que eu sou muito conhecida. Eu trabalho com vendas e assim, eu sou assim solteira, tenho meus 30 anos e moro ainda com a minha mãe. Eu, eu, como é que eu posso dizer? Eu sempre fui assim uma mulher muito sensitiva. Já vi várias coisas, acredito muito assim no sobrenatural. E já aconteceram várias e várias coisas assim comigo. E uma dessas coisas é, eu queria compartilhar aqui, aconteceu comigo no mês passado, no mês de fevereiro. Foi assim um relato muito recente, um acontecimento, né, no caso assim muito recente. Mas que mexeu assim bastante comigo. E foi assim uma coisa muito impressionante. Até porque não foi só eu que presenciei, foi várias pessoas. E o relato começa assim. Era um dia de sábado, eu estava em casa, não estava com ânimo para sair. E o meu irmão mais velho me chamou para a gente ir para uma festa, numa cidade vizinha da minha. E eu não queria ir. Ele me chamou, me chamou e eu disse, eu não quero ir, eu não estou com vontade de ir hoje. Até porque toda vida que tu me chama para ir para a festa contigo, é só para me trazer o carro, né, porque tu bebe. E aí, quando eu saio contigo, eu não bebo. E ele insistindo, insistindo, né, até que eu disse, tá bom, pois eu vou, vou me arrumar. Aí, gente, eu me arrumei. Aí, gente, eu me arrumei toda. Depois que eu me arrumei, que eu cheguei na sala da minha casa, que eu ia saindo. Uma coisa veio assim, um pre-sentimento, veio assim, uma voz. Veio assim no meu ouvido e disse assim, leva o teu texto. Eu tenho um texto, gente, que eu andava assim muito com ele. E eu estava assim um pouco desligada dele, desapegada dele. Mas veio aquela voz assim na minha cabeça, sabe? Ó, leva teu texto. E eu voltei e peguei o meu texto. Aí, eu peguei o meu texto, né, e ele parou o carro e a gente foi para essa festa. Chegando lá nessa festa, né, na cidade aqui vizinha, a gente dançou, brincou. E eu conheci um rapaz lá nessa festa. E aí, a gente passou a festa todinha, paquerando, paquerando lá nessa festa. E aqueles olhares, flertando. Só que não aconteceu nada entre eu e ele, né? E quando faz assim de madrugada, mais ou menos umas 4 horas da manhã, a gente resolveu voltar para casa. A gente subiu a serra para voltar para casa. E o meu irmão, por incrível que pareça, ele não bebeu. E ele vinha dirigindo. Aí vinha ele na frente, a namorada dele na frente. E eu vinha atrás. E o cara que eu estava flertando com ele vinha de moto do lado do carro que a gente vinha, né? Aí, o que foi que aconteceu? Quando chegou em uma certa encruzilhada, tinha algumas pessoas. Tinha duas motos e tinha dois rapazes e uma moça na beira da estrada. E essas pessoas assim, se aglomerando, se aglomerando, pedindo ajuda. Ei, para aqui, para aqui, para aqui. E eu fiquei assim muito apreensiva. Fiquei com muito medo. E o meu irmão, o Ivo, ele parou o carro para ajudar, né? Porque poderia ter sido alguém que tivesse se machucado, se ferido. Ele parou o carro para ajudar. Nesse que ele parou o carro para ajudar, ele desceu do carro. Ficou eu, a namorada dele no carro. E um rapaz que estava na moto, né? Que eu estava flertando com ele. Parou também, ficou do lado. E a gente ficou conversando. Eu dentro do carro, ele do lado de fora do carro. E o meu irmão foi lá olhar o que era que estava acontecendo. Nesse meio tempo que o meu irmão foi olhar o que estava acontecendo lá. Aí a gente começou a conversar ali, né? E aí a gente trocou beijos e carinho. E foi aquela coisa. Ai, sabe como é, né? Aí, um pouco, eu escuto o meu irmão. Ivi, Ivi, vem aqui, vem aqui, anda, vem aqui, ajuda aqui. Aí, gente, nessa hora eu ia saindo assim do carro. E uma coisa, leva o teu terço. Aí eu peguei o meu terço, levei. Quando eu cheguei lá, a moça estava no chão. Os dois rapazes estavam segurando ela. E o meu irmão tentando acalmar os ânimos. E ela se debatendo, dizendo o nome, dizendo o nome. E essa menina dizia, assim, os nomes. E o meu irmão olhou assim pra mim e disse assim, Ivi, tu sabe o que é isso aqui, não sabe? Aí o rapaz disse assim, ela tá drogada. Essa menina tá drogada. E o meu irmão disse assim, olhou assim pros olhos dela e examinou bem. Porque quando a pessoa tá drogada, gente, o meu irmão disse que a pupila do olho da pessoa, ela aumenta de tamanho. E os olhos dela estavam tudo normalzinhos. E o meu irmão disse, isso aqui não é droga. E o outro namorado dela disse assim, ela não bebe, ela não bebeu. E ela lá no chão, dizendo o nome. E começou a dizer o nome. Gente do céu, quando eu olhei, eu me arrubi assim toda. Aí eu me abaixei. Aí eu comecei a rezar. Comecei a rezar o Pai Nosso. Comecei a rezar a oração de São Jorge. A oração do Espírito Santo. E reza, reza. E quanto mais eu rezava nessa menina, era uma coisa que dizia assim, reza nela, reza nela. E quanto mais eu rezava, mais ela estrebuchava, mais estrebuchava. Aí ela olhou assim pra mim, olhou pro meu irmão e disse assim, tu sabe quem eu sou, não sabe? E o meu irmão, não, não sei quem tu é. Tu sabe quem eu sou, não sabe? O Ivo, que falou assim o nome dele. E o meu irmão olhou assim pra mim e eu perguntei, você conhece ela? Aí o meu irmão, não, eu não conheço ela. E ela, eu lhe conheço muito bem. Eu lhe conheço muito bem. Gente, essa mulher começou a falar coisas da vida do meu irmão que só ele sabia. Que nem eu mesmo sabia. Começou a falar e falar coisas e falou, falou coisas que ele fez muito tempos atrás. E o meu irmão ficou de boca aberta. E eu disse, eu sei o que é isso aí. Olha, diz teu nome. Coloquei o peço assim na testa dela. E disse, diz o teu nome. Diz o teu nome. E ele não dizia, não dizia. Aí começou a dizer assim, fala aí como se estivesse falando em outras línguas. E falando, e falando. E aí começou a chegar gente, chega gente e as pessoas segurando ela. Foi assim, uma perreira tão grande, tão grande. E eu disse, essa menina, ela tá possuída. Aqui não é ela. Aí, gente, tinha horas que eu começava a rezar, 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 assim, bastante, bastante. E parece que a coisa que tava, assim, dentro dela, dava, assim, um tempo pra ela. E aí ela dizia assim, ô, me ajuda, me ajuda. Lá vem ele de novo. Com pouca gente, ela começava a falar de novo. Falando coisas horríveis, horríveis. E eu rezando, eu rezando, eu rezando. Aí o namorado dela foi e disse assim, Cara, não tem como tu dar uma carona pra gente, não. Que do jeito que ela tá aqui, não tem como levar ela pro... Pra casa, né? E o meu irmão levo. Aí entrou meu irmão, a namorada do meu irmão. Tava passada, morta de medo na frente. O namorado dela, de um lado, ela no meio e eu no outro lado, atrás, né? Eu de um lado, o namorado dela do outro, ela bem no meio, entre nós dois. E eu segurando ela e rezando. Ela dizendo nome, ela dizendo nome. Eu rezando, eu rezando. Gente, teve uma hora que eu não sei o que foi aquilo, mas eu pedi tanto a Deus que ele me desse forças pra me ajudar ela. Que eu rezei, que eu rezei, que eu rezei. E o meu irmão dirigindo bem devagarinho. E ele foi e disse assim, eu vou virar esse carro. Esse carro é pra vocês morrerem. Esse carro é por seu irmão morrer. O Ivo morrer. E eu rezei, 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 rezei. Até que ela pediu, botou assim a cabeça pro meu lado. Eu senti que ela ia vomitar. E eu pedi pro meu irmão parar o carro. Minha irmã parou. E ela vomitou, ela vomitou, ela vomitou, ela vomitou tanto. Depois que ela vomitou, ela se sentou no carro. Aí deu aquela respirada. que ela tinha soltado algo assim que tava dentro dela. E aí ela foi se acalmando e começou a chorar e começou a chorar e pedir e falar assim pra mim, né? Muito obrigada por você ter me ajudado. Eu tava ciente de tudo que eu tava falando, mas não era eu. Eu não conseguia me controlar. Era como se outra pessoa estivesse me possuindo. E ela pediu desculpa, pediu desculpa. E eu perguntei pra ela se ela conhecia o meu irmão. Ela disse que não conhecia o meu irmão. E foi assim, tão tenso, gente. Uma coisa assim, tão tensa mesmo de outro mundo. Que quando a gente chegou assim em casa, eu fiquei pensando. Deus não faz as coisas por nada, né? Antes, eu não queria ir pra essa festa, meu irmão. Me chamou. E na hora de eu sair e ver aquela coisa assim, eu levo o teu terço e eu levei o meu terço. Eu sou uma pessoa muito de fé. Eu oro, eu rezo, sabe? Eu acredito muito em Deus. E Deus me ter dado forças naquela hora pra me ajudar aquela moça. Nova, gente. Nova, moça nova. Eu não tinha 18 anos. E assim foi uma situação que eu nunca imaginei que eu iria passar na minha vida. Foi uma mistura de romance com exorcismo. Não sei o que foi que eu fiz. Ou que Deus me usou ali naquele momento. Eu só sei que acabou-se tudo bem. Mas foi uma coisa assim, inimaginável. Tinha mais de quatro pessoas. Depois que a gente parou lá, tinha o namorado dela, o amigo dela, o meu irmão. E o rapaz que tava comigo segurando ela. E não conseguia segurar uma moça magrinha, fininha, pequena. Não sei de onde era que ela tirava força pra... Mas foi assim uma coisa inimaginável, gente. Inimaginável mesmo. Que eu nunca imaginei que eu ia presenciar. Já passei por muitas coisas assim na minha vida. Já presenciei muitas coisas. Mas que nem nesse dia foi sobrenatural que eu vivenciei no mês passado. E esse foi o meu relato. E você, acredita que alguém pode possuir o corpo de outra pessoa? Eu acredito. Porque eu já presenciei. Tchau. Eita, meu povo. Eu acredito. Ela me contou assim pelo WhatsApp. Eu achei um relato muito, muito da hora, gente. Muito assim, né. E a força que ela teve de combater aquela força que tava ali dentro daquela moça, gente. Foi incrível. Eu achei assim... Fiquei passada. E você, você acredita? Se você acredita, deixa o seu like. Compartilha meu vídeo. Pede pra um amigo ou dois assistir aí os meus vídeos. Se gostar também, se inscrever no meu canal. E com tudo isso, era só. Se você tiver um relato, manda aqui pro meu e-mail. Ou procura-me no Instagram. Que é luana__v.s Que eu estou sempre por lá. Me chamo no direct. E o relato de hoje foi esse. Eu queria deixar assim o meu muito obrigada. E até um outro vídeo. Tchau. Boa noite.